Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges, e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Uma das críticas às vezes que a gente ouve do Ramon, muitos comentários no canal e na internet são feitos nesse sentido, que às vezes o Ramon não tem tanto foco no Bodybuilding, ele é um cara ainda mais inexperiente. Você enxerga, sim, porque você é um cara que conhece ele muito de perto. Você acha que é realmente essa impressão que dá, ou é essa pressão que é imposta, que é difícil de qualquer um segurar? Ou não é nada disso? Miguel, eu conheço o Ramon, o irmãozinho para mim, eu falo assim, que eu tenho um coração enorme com o moleque. Quem conhecia esse moleque sabe o coração que o Ramon tem e a genética que eu tenho. Ele é cobrado muitas das vezes por ser bom. Essa é a questão. Você é bom e você é cobrado. Você é cobrado até demais. E o Ramon, quer, quer, quer não, ele, para mim, na minha opinião, é o maior genética, o maior potencial que tem no Brasil. Estamos a falar de milhares e milhares de atletas. Ele é o que tem maior potencial genético. Então, ele é cobrado por isso, por ser tão bom, e ainda não subiu no palco desde que se tornou pró. O Ramon não vai ser um atleta perfeito ainda. Ele tem muito que trabalhar ainda. Mas como os outros todos têm que trabalhar, até o Mr. Limpia tem que trabalhar, quando a gente menciona o Ramon, a galera já vai e tenta comparar com o Chris Bumstead. Esse é o maior erro que todo mundo pode fazer. Ele é cobrado por isso. Ah, o Ramon é maior que o Chris Bumstead. O Ramon é melhor, vai ser a Limpia. O Ramon tem tudo para ser Mr. Limpia. Mas é tudo questão de tempo. O Ramon ainda nem competiu com o profissional. Como é que eles já podem comparar com o Chris Bumstead, que já, com 26 anos, já está lá a bater de frente com todo mundo e já ganhou dois Olimpias. Então, perdeu os dois primeiros para o Brion, mas agora recuperou e ganhou duas competições seguidas. Então, todo mundo às vezes fala que o Chris Bumstead é um atleta imbatível, mas ele é, porque ele já perdeu duas vezes para o Brion. Então, isso prova que ele também é um atleta imbatível. Todos os atletas são imbatíveis. Mas a cobrança que o Ramon tem é por ele ser muito bom. E o Ramon treina. E ele treina pesado. O Ramon sabe treinar. O Ramon é bom atleta. Só que ele tem uma coisa boa que a galera confunde. Ele é tranquilo. Eu acredito que muita da massa muscular que ele tem aí, e ele ainda nem explorou, 20% ou 30% da genética dele. É porque ele é muito tranquilo. O estresse dos atletas também atrapalha, Miguel. Sim, sim. E eu vejo, às vezes, muitos atletas a matarem a cabeça, a matarem a cabeça, a matarem a cabeça. O Ramon deixa o processo acontecer, ele deixa as coisas virem. Eu nunca vi o Ramon assim, ah, sou pequeno, ah, vou fazer isso, vou fazer loucura. Tudo que foi passado pelo Cris Aceto, por Ramon, eu fecho. No momento que eu estava lá do Ramon, ele seguiu tudo, sem erro. Então, eu acho que essa cobrança que o Ramon tem é porque ele é a maior genética do Brasil. Ele vai ser comparado com todos. Vão fazer aquele colagem, coloca uma foto ao lado do outro. Não, esquece isso. Um está com um filtro de Photoshop, o Ramon está com um screenshot de um vídeo qualquer. Colocam um lado do outro e querem comparar o atleta. Eu vou dizer uma coisa. Quando estiver no lado do Ramon, eu vou entender que a genética conta muito no fisiculturismo. Quem disser que o top 10 olímpia não tem genética é maluco. Porque genética não é só fator de escultura do corpo. Genética, estamos a falar de como é que a pessoa consegue se condicionar. Estamos a falar de um ed-doc, consegue se condicionar. Isso é genético. Como é que ele consegue crescer. Isso é genético. Ah, o Rony Coman era o cara mais bonito. Não, não era. Mas, geneticamente, eu conseguia crescer como ninguém. Tá? Exato. Flex Wheeler. Flex Wheeler. O corpo mais bem desenhado no bodybuilding. Genética. Então, genética tem muitos fatores. Como é que a pessoa se seca. Como é que a pessoa pode crescer. Como é que a pessoa pode incorporar tudo isso. Top 10 olímpia. São só atletas de boa genética. E o Ramon um dia vai estar lá e vai provar para todos que, realmente, ele é um absurdo genético. Então, vão comparar. Vão mencionar. Vão criticar. Mas, afim ao cabo, ele é só criticado porque ele é bom atleta. Por isso que ele é criticado. Por ter uma genética absurda. Então, vai ser sempre criticado. Vão procurar sempre o defeito no atleta. Então, isso é um debate que vamos estar aqui até o campeonato. É um pouco injusto. Eu sempre falo que a gente percebe isso muito com o Brandão. Primeiro, né? O Brandão é um potencial genético. O Brandão é um cara que pode ganhar a Olímpia. E não sei o quê. E o que você falou. O brasileiro é muito torcida de futebol. Então, o cara, ele está sempre cobrando. 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 Se não foi bem. O futebol aqui no Brasil é assim, cara. O cara é corintiano. É palmeirense. O time perdeu. Eles vão lá na sede do time. Pichar o muro. Brigar com o jogador e tal. O jogador que eles amavam dois dias antes. Então, esse lance... Eu conversei uma vez com o Ron Harris lá. O escritor americano. E falei, cara. Eles põem muita pressão no Brandão aqui. E eu acho que é injusto. Porque eu sempre falo. A gente tem que colocar e motivar o atleta. Não cobrar ele de uma maneira. E é assim. Eles vão ser sempre comparados, né, cara? Não tem como. Sempre, sempre. Sempre, sempre. O lance aqui no palco. Quando estiver no palco, a gente tem que ver o que vai acontecer e tal. Tocando no assunto do Brandão, é bem isso. Mas o povo brasileiro, eu adoro esse lado fanático. Eu gosto muito. Você gosta? Eu gosto. Não existe nenhuma parte do mundo, Miguel. É uma coisa... É infernática. É uma coisa espetacular. Eu adoro isso. E o Brandão sofreu muito com isso. Porque eu digo assim. Se o Brandão não tivesse esse lado fanático da galera cobrando tanto ele, eu acho que ele já estava no Olímpia há mais tempo. Não é? Eu também acho. O Brandão não pode chegar meia boca. O Brandão tem que chegar para lutar pelo top 10, pela cobrança que ele tem. Então, ele é cobrado. Mas o Brandão é o outro. Como é que o Brandão cobraram o LPI para clássico? É impossível. É impossível. E colocar o Brandão, eu, na minha opinião, não estou a criticar a opinião dos outros. O Brandão construiu tanto para subir. E ele é novo, com 27 anos ou 28 anos. Para subir, para depois regredir. No fisiculturismo, eu lembro no meu tempo, nós gostámos de sempre progredir, ser maior, construir mais músculo. Então, o Brandão, tudo que ele construiu para ir destruir, para entrar na clássico, é um pouco chato para ele. Então, eu acho que é um sentimento quase de derrota. Tipo, eu quero ser um atleta open, mas agora vou retirar tudo o que eu tenho, que eu ganhei durante anos, para descer na categoria clássica. É uma categoria espetacular, é academia da moda, mas o open sempre será um atleta open. Sempre será, Miguel Shein. Por mais que tenhamos essas discussões, o atleta open vai sempre ser a maior categoria do fisiculturismo. E esse imediatismo brasileiro é complicado, porque, como você falou, ele está competindo há poucos anos, conseguiu excelentes resultados. Ele está fazendo o negócio que ele tem que fazer, ele está seguindo. Ele parece também seguir muito bem o coach dele. Eu acho que tanto o Ramon quanto o Brandão, eles são... Eu ouvi uma vez num curso que o atleta bom é coachable. Ele consegue, traduzindo assim para o português, é um cara que ouve tudo que o coach dele fala e faz sem questionar. Porque o lance é esse. Se você está com um coach e o coach fala isso, você não vai ficar, ah, mas você vai fazer. Ele não muda. Porque tem cara que fala, o coach fala assim, ah, você vai fazer uma hora de aeróbio, o cara faz 30, ou o cara faz uma hora e meia. Não. Tem que ser. E os dois parecem ser muito caxias nesse sentido, assim, muito tranquilos nesse sentido, né? Então eu acho que é uma questão de tempo, cara. Eu acho que é uma questão de tempo, cara.